Olá pessoal, eu sou o locutor Roberto Barreto e o em off de hoje é para lembrar a você que sempre usa minha voz nos seus comerciais que dia 15 de setembro é o dia do cliente. Uma data especial onde você poderá juntamente com o comércio local criar campanhas voltadas para esse dia especial. 15 de setembro, dia do cliente. Vamos aproveitar. E se você precisar da minha voz, eu estou à sua disposição. Entre em contato comigo e será um prazer atender o seu pedido. Até o próximo em off. Grande abraço. Vem aí! A primeira festa de verão na BB de Guia Lopes da Laguna, no dia 5 de fevereiro, com a Superbanda. Caiobá Motocicletas traz mais uma oferta imperdível pra você. Honda Bios 125, agora Flex Fuel. Isso mesmo! Luzina Clube apresenta. Luzina Clube apresenta. Dia 7 de agosto. Primeiro a Xé Viola. Primeiro a Xé Viola. Tocando o melhor do sertanejo universitário. A dupla Jó... Ei! Ei, é você mesmo que está me ouvindo. Sabia que essa dor nas costas que te incomoda tanto pode ser causada por noites mal dormidas? A Gazin sabe que pra passar o dia bem disposto, vigésima nona edição do Dia Mundial do Rock em Nanuki. É neste sábado, dia 14, às 22 horas no Ranchos. Hão, hão, hão. O Natal já começou na Gazin de Campo Grande. E eu, Papai Noel, pedi e o gerente da Gazin obedeceu. Você vai poder... Alô, criançada! Neste domingo, dia 2 de outubro, tem festival de sorvete no trailer Gigabyte com as seguintes atrações. Brasil! Companheiras e companheiros, aqui é o presidente falando. A eleição ainda não está definida. Mas uma coisa o povo de Nanuki pode ter certeza. Nunca na história desse país. Isso é um espanto. Loja do povo. Quem compra, compra de novo. É o show da vida. É fantástico. É isso aí. Espero que você tenha gostado. Se precisar da minha voz, entre em contato pelo e-mail que está aparecendo aí na tela. Vai ser um prazer atender o seu pedido. Um forte abraço e até o próximo em off.